Milhares de pessoas aguardaram a chegada de 2020 ao lado do prefeito Raimundo Antônio e da primeira dama Dona Dozinha Mendes. O primeiro reveillon de Pedro do Rosário é uma iniciativa da prefeitura, através da Secretaria de Cultura do município. E é uma oportunidade que o povo Pedro do Rosariense tem de se confraternizar, de receber o ano de 2020 com grandes energias, felicitações, mas abençoando cada vez mais esse governo que vem de forma respeitosa com a sociedade, trazendo grandes eventos para o município. O reveillon do povo contou com bandas de renome nacional, além de palco, luz e sonorização. A gente ficou muito feliz com o convite de estar aqui hoje, no último dia do ano de 2019, é uma data muito importante. E o prefeito está de parabéns, porque contratar uma banda do nível do Sacode, ele está de parabéns, ele está pensando no povo dele, então isso é muito importante, sim. E aquele aluno especial de ano novo para Pedro do Rosário? Feliz ano novo, que esse 2020, cada vez mais, que as pessoas tenham um ano maravilhoso, um ano de bênção, um ano de prosperidade, de paz, de saúde. É isso que eu desejo a vocês. Todo esse investimento é para comemorar os avanços do ano que passou e festejar junto com a população a chegada de 2020, um ano em que a prefeitura pretende fazer muito mais. Eu quero deixar aqui, em nome da minha família, a família Mendes, a família Borges, e desejar esse ano de 2020, muita paz, saúde, sabedoria, e que possamos ter aquela esperança de novos dias para cada família Pedro Rosariense. Para brilhantar mais ainda o Réveillon, a prefeitura fez um show pirotécnico que durou mais de 12 minutos. Porque é isso que o nosso Brasil, o nosso Maranhão e o nosso Pedro Rosário precisa, de amor, de carinho entre nós, Pedro Rosariense. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, nos dando tudo aquilo que nós almejamos nesse ano de 2019, que não conseguimos alcançar, que a gente possa alcançar nesse ano de 2020, realizar todos os nossos sonhos. A queima de fogos completou a festa e agradou a todos que tiveram a oportunidade de participar de mais um grande evento na Praça Gonçalo Nunes Borges, que foi toda reformada. É um momento de confraternização, é um momento de união, e a gente só tem que agradecer pela proporção do evento, e também vamos agradecer ao prefeito pelo evento, belíssimo trabalho que eu vim fazendo, desenvolvendo, uma festa maravilhosa, e a gente está aqui para saber proteger como guarda municipal de Pedro Rodário. É uma grande honra estar participando do nosso primeiro Réveillon aqui na nossa cidade, está sendo muito bom, e eu desejo que nessa dada possa se repetir ainda muitas festas, sendo ótimas como essas que estão acontecendo, e que seja um ano muito próspero, tanto para todos os pedidos do Rosariense, quanto para nós todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o prefeito pela iniciativa, porque foi uma iniciativa muito louvável, e de ser a população de Pedro do Rosário, que esse ano de 2020 possa ser um ano repleto de muita sabedoria, de muito amor, de muita paz. E que Deus abençoe a gestão da administração do prefeito Raimundo Antônio, a qual nós também fazemos parte, e que nós estamos à inteira disposição da população, e que 2020 seja um ano de muita realização para todos. Para o povo de Pedro do Rosário, é uma gratificação, o primeiro Réveillon do nosso prefeito Raimundo Antônio, que está fazendo pela nossa população, um pouco de parabéns ao nosso prefeito, que boas festas pelo povo de Rosário, que todos possam se divertir em paz, com sabedoria. Bom, a cidade precisa de momentos como esse, momentos de entretenimento, e assim, a gestão está de parabéns, né, por essa festa maravilhosa, todo mundo se contra-terrissando, então assim, é muito importante, é muito necessário também, né. Então estamos todos de parabéns por essa festa maravilhosa aqui no nosso município. É, está ótimo, não posso falar nada, eu estou gostando, eu creio que todo mundo também está gostando. Vou deixar um ano novo, maravilhoso, cheio de saúde e paz para todo mundo, e muito dinheiro no custo de cada um, com certeza, o melhor Réveillon de todos. Rapazão, até hoje está sendo o dos melhores Réveillons para mim, aqui em Pedro do Rosário. Durante o evento, o prefeito Raimundo Antônio desejou um feliz ano de 2020 a todos, e disse que vai continuar fazendo um governo diferente, voltado para o desenvolvimento do município. Eu me sinto prestigiado por ter, por eles terem me dado este mandato, mandato que estou fazendo aquilo que prometi em campanha. Quero honrar o meu mandato, honrar aquilo que o Pedro do Rosário e eles me deram, fazer uma administração voltada para o povo, para que o povo se sinta satisfeito. E se orgulho de ter uma Pedro do Rosário melhor. É muita satisfação, alegria, que está me confraternizando com a população pedrosaareense. É o primeiro Réveillon, a primeira queima de fogos. E quero dizer aos pedrosaareenses que cada ano que dá nossa gestão, vamos fazer maior. Este é o primeiro de muitos que virão. E aí E aí E aí E aí